Abraço bem forte e ontem, e ontem falando a pedido, ontem isso que eu tô ouvindo de vocês eu ouvi, meu braço, meus ombros estão doloridos, feridos inclusive, ontem a gente carrega um masto, um masto muito pesado, a gente carregou o masto do início até o final, inclusive no momento que foram colocar o masto, a caminhada inteira, do Iamun até o Lácio Zé Baixão, cheguei cedo, cheguei por volta de 7 horas da manhã e fiquei até 7 da noite, então assim, é muito, é um pouco cansativo, mas vale, e lá eu encontrei muita gente dizendo algumas coisas interessantes, Renato, uma é que eles disseram que nunca na história de Caxias um prefeito ajudou a carregar o masto, mas eu já venho há 3 anos ajudando a carregar o masto, eu fazia isso como vereador e faço como prefeito, e faço como prefeito, e fiz agora como prefeito, e lá eu lembro muito bem que tinha um rapaz, conheci vários, uma Marquinhos, bateu em mim e falou assim, é prefeito, amanhã você não sai de casa, eu não sai de casa porque eu vou dormir na rádio 4 horas e a senhora não vou voltar na rádio, vai não, depois eu vou ligar a rádio só para confirmar, minha palavra, meu compromisso está sendo cumprido, eu disse que estaria aqui na rádio, que embora dolorido, embora com os homens machucados, mas para mim foi um ato de mostrar a importância que Caxias tem, desse evento que se torna parte do calendário histórico de Caxias, São décadas e décadas, são décadas e décadas, há vários 100 anos prefeito, que o povo se reúne, que o povo que são devotos, que acreditam, que é um momento de interatividade, um momento de fé, um momento de junção, é um momento de alegria extrema, e eu não poderia deixar de estar presente, primeiro, porque mostra que é um evento seguro, porque se não fosse seguro o prefeito não estaria cargando o masto, considerando aí né, prefeito, que a prefeitura ela dá toda uma logística, todo o aparato, Então para mim foi importante, a partir da Secretaria do Meio Ambiente, a retirada e a excluída do Márcio, o segundo mostra essa ligação simples de um gestor público municipal, que é prefeito, juntamente com o povo, porque que eu sou diferente de alguém, eu não sou diferente de nada, eu sempre digo, pode ter pessoas... Qualquer um outro, pode ter pessoas que estão melhores do que eu, aí como eu falo, tratando de pessoa, o que eu tenho na mão é a prerrogativa de gerir o município, mas só estou gestor, porque o povo que ele está... Pois é, porque o povo me direcionou, e lá a gente escutava o tempo todo, e inclusive tem uma frase que foi interessante, olha, vocês têm, quando o aparato bateu no meu ombro, e falou assim, todos nós temos a prerrogativa de termos o nosso prefeito conosco no próximo ano, Bárcio, acho que a gente lembra de 2020, quer dizer, eu já entendi o que ele quis dizer, eu entendi o que ele quis dizer, então assim, a vocês que participaram aí do evento da retirada do Márcio São Sebastião, a vocês que fazem parte dessa associação, que se dedicam todos os anos... Associação dos amigos e devotos, né, do São Sebastião São Sebastião. Então, tudo isso, a vocês que fizeram parte dessa história, que fazem parte dessa história, que não deixam a história morrer, que deixam, que cada vez, cada ano, revivem mais essa história, saem uns e entram outros devotos, que acreditam, que apostam, que querem, isso pra gente é importante, porque eu via a alegria, várias pessoas entregando copinho de água mineral, pessoas jogando água porque o sol estava muito quente, quer dizer, é uma receptividade muito boa, muitas pessoas, nem todos que começam a caminhar, conseguem carregar o tempo todo, eu, por várias vezes, o ombro estava tão machucado, porque é muito pesado, porque como eu sou um dos mais altos, a gente sempre está na frente, e a parte frontal é a parte mais pesada, porque é o tronco mais grosso, então assim, a gente reveza muito com outras pessoas, porque não dá, Julimar, não dá ainda, pra você carregar o Márcio o tempo todo, é muito cansativo, e ele tem muitas pontas que machucam o ombro, então não tem como não dizer que qualquer um que esteja abaixo do Márcio, não esteja cansado, não esteja machucado. Além disso, o percurso, ele não é pequeno, né, meu amigo? O percurso é longo, o percurso é longo, o percurso é longo, é subida, né, tem descida, mas depois é subida. Mas a fé, dizem que a fé move montanha, a verdade é essa, a fé, ele dá força pra você continuar conduzindo, eu digo isso, porque eu fiz uma caminhada, Renato, saindo da minha casa, às três da manhã, sozinho, sozinho, até lá o Alto de São Francisco, De casa até o Alto Sofrimento Deu 52 quilômetros E eu fui sozinho E por duas vezes eu pensei em desistir Interessante que quando a gente testa o limite da gente A gente vê até onde a gente pode chegar E eu pensei em desistir 52 quilômetros E sozinho, já peguei o sol Quanto tempo foi? Quase 13 horas de caminhada E eu peguei um horário ruim Porque eu sei 3 da manhã Quando deu 11 horas para 11h30 Eu estava passando o povoado pedras Meio dia eu tinha acabado de passar lá Eu lembro por duas vezes que eu tenho que desistir Uma senhora chegou para mim Pegou uma garrafa de água bem gelada E falou, não desista Você vai conseguir Eu quase chorando Dizem que não tinha mais força para continuar Já tinha trocado um tênis Para uma sandália já mais aberta Ela pegou essa água gelada E botou na minha cabeça O tempo estava tão quente Que eu nem senti a água gelada Mas aquilo me reanimou E fez com que eu chegasse até lá Essa fé que a gente tem Essa esperança que a gente tem De nossos sonhos ser realizados Eles vão ser Se você tiver com muita fé Então é o exemplo que eu dou aqui agora Não desista dos seus sonhos Continue acreditando Continue lutando por eles Um dia vai acontecer Um dia vocês irão realizar Pode ser que obstáculos surgem Mas Deus não coloca obstáculos Na frente de pessoas que não podem ultrapassá-los Que nós temos a certeza Que Deus só dá um fardo para nós Aquele fardo que temos capacidade de carregá-los E ontem foi uma demonstração Cansado do dia Porque às vezes o cansaço Que a gente tem não é só o físico Nós temos o cansaço do estresse do dia a dia Em que eu passo todos os dias Em que eu estou olhando as horas Estrapalhando Melhorando as coisas Fazer isso acontecer Sabe uma coisa que eu estou observando aqui É porque assim Quando você percebe o depoimento do prefeito Dizendo que participou Agora imagina quem está escutando E que participou ontem também Porque nós estamos vendo aqui São histórias que se identificam Ou seja, é o prefeito e o povo São a mesma coisa Não tem diferença Não tem diferença E eu dou meu relato aqui É verdade Que todos que lá participavam Por menor que tenha sido o trajeto Mas cansa é nada Machuca Mas o machucado vale Os ombros, os dois Estão todos feridos e machucados Os dois meus, todos os ombros Mas eu não estou aqui reclamando Vale a pena Por isso é que o rapaz lá Diz assim Eu vou apostar O senhor não vai estar No dia seguinte É verdade E ele diz Próximo ano eu vou estar de novo Eu tento que eu vou estar de novo lá Junto com o povo novamente As vezes eu estou lá Eu comecei cedo Às sete da manhã Já na brincadeira Lá dentro do mato Já brincando Se divertindo com o povo Comendo com o povo Abraçando com o povo Foram vários vídeos Que foram feitos lá De forma surpreendente Pela própria comunidade Soltando Quer dizer, pra mim Isso mostra Que não tem distância Entre o prefeito e o povo E é isso que precisava acontecer Eu sempre dizia Que o dia que a nossa cidade Tivesse um prefeito Que realmente fosse apaixonado Por essa cidade Que realmente amasse Essa cidade do seu povo As coisas mudaria Um prefeito parecido com o povo É um prefeito distanciado Foi o que eu disse Eu disse no Réveillon E aí dá pra todo mundo Fazer uma comparação Quando ele estava lá Na festa do Réveillon Eu fui e disse Peguei o microfone E falei assim Não sou diferente de nenhum Até agora Porque todos fizeram o Réveillon Todos? Uns menores Outros maiores Mas fizeram Agora uma diferença é básica Todos que fizeram Viajaram Passaram o Réveillon Fora de Caxias Eu estou em Caxias Dando a abertura do Réveillon Com a minha família E vou descer Pra continuar me divertindo Com a minha família Que é o povo de Caxias Nessa hora Todo mundo aplaudiu E eu desci E fui brincar o Réveillon Até ir pra minha casa Na Praça do Panteão Junto com o povo Dançando Conversando Desejando o melhor Esse é o diferencial Tá aí o diferencial Não é só fazer Se eu faço E viajo É sinal De que eu não digo Que o pessoal O prefeito dizia O melhor tá em Caxias Como é que o melhor tá em Caxias E eles viajavam Pra mim eu digo O melhor tá em Caxias E eu participo E participa O nosso próximo evento É o Carrabal É como se Prefeito Antes da gente Entrar no outro assunto A Cíntia quer dar aqui Os destaques do programa Vamos lá Cíntia Já Mas tem algumas coisas aí Que a gente vai tratar Esquecendo da Cíntia A gente vai falar Sobre a convocação De profissionais Que passaram no concurso Olha Assunto importante Importante Importantíssimo Então você que tá Do outro lado Perguntando Fica aí na audiência Da gente Que já já Nós vamos falar Sobre esse assunto Muito importante E claro Outra pergunta Que é muito frequente É sobre o Minha Casa 10 E a gente vai falar Outra demanda grande Está na nossa pauta Tem muita coisa a ser falada E também A reunião do prefeito Com os secretários municipais E claro E claro